Olá amigos do Balanço Geral, nós estamos recebendo aqui o Sandro José dos Santos, que é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ele é o coordenador local do movimento. Semana passada, algumas pessoas que passaram ali nas imediações do Palácio do Governo, perceberam que havia uma aglomeração de pessoas reivindicando moradia. Eram pessoas exatamente que fazem parte do movimento que o Sandro é o coordenador. Sandro, vocês foram ao Palácio em busca exatamente de que? Bom dia. Bom dia, primeiramente bom dia a você Fabio Henrique, a todos os telespectadores do seu programa e de forma especial a todos que fazem o Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Estado de Sergipe e em Pirambu. Na verdade, nós estamos nessa luta desde 2013 e nós temos buscado sempre o diálogo com o governo do Estado porque nós entendemos que o movimento não pode operar na ausência do Estado e nós temos que seguir o parâmetro da lei. Então, por que existe o movimento? Exatamente porque o Estado não se organiza para atender a demanda. Então, esse movimento surgiu... Porque não tem casa suficiente para atender a demanda. Exatamente. E aí o que é que acontece? Surgiu essa ocupação em massas, em propriedade de domínio da União. Essa ocupação, só para a gente recapitular, é aquela ocupação que tinha ali na entrada do município de Pirambu, do outro lado da pista. Isso. Quantas famílias? São 1.500 famílias que lutam pela moradia, são famílias de Pirambu e da região, temos famílias de Japaratuba também. E a área de propriedade da União, e nós temos buscado o diálogo com o governo do Estado, que se comprometeu. Ele falou para as famílias que era questão de honra o Estado assentar essas famílias, até porque ele tem uma história ligada ao movimento social. Nós acreditamos no governador, só que nós estamos sofrendo desde 2013, já sofremos duas reintegrações, reintegração, porque pessoas que só têm a posse precária, ela tem a posse, não tem a propriedade, entrou na justiça e nós sofremos essa reintegração, como decisão justicial tem que ser cumprida, mas no entanto, quando as famílias foram despejadas, não foram para nenhum lugar, porque o Estado não amparou as famílias. E essas famílias estão aonde hoje? Estão na casa de familiares, outras estão de aluguel, pagando com dificuldade, muitas com os aluguéis atrasados, porque na sua maioria são pessoas desempregadas e as que trabalham não ganham mais do que um salário mínimo, e nós estamos sofrendo. E por isso que nós tomamos a iniciativa, foi a decisão do povo, que me chamou como coordenador, porque existe uma relação. Muitas das vezes as pessoas olham para o coordenador e dizem que é o coordenador que induz. Na verdade não é. O coordenador é induzido, é convocado, digamos assim, pela população. Exatamente, como você falou, nós somos convocados pela população e não podemos fugir da luta. E aqui, nós fomos lá no Palácio, dormimos lá uma noite, fomos recebidos e fui encaminhado para... Quem recebeu vocês lá no Palácio? Quem recebeu a gente foi a superintendente da Casa Civil, Conceição Vieira. Vocês não conseguiram ser recebidos pelo governador, me parece que o governador estava viajando. Exatamente, o governador estava em Brasília. Estava em Brasília. E o que é que ficou decidido? Ela nos recebeu na terça-feira, encaminhou para a Procuradoria só às 10 horas da quarta-feira. Nós optamos por permanecermos lá, porque nós já estivemos lá mais de três vezes e todas as vezes tem um encaminhamento, mas não tem uma solução. E o que nós queremos, de fato, é a solução. E nós entendemos que o Estado é a única instituição que pode nos ajudar, afinal de contas, se o governador não resolver, quem irá resolver essa demanda? Ô Sandro, para as pessoas que nos acompanham agora em Pirambuja, Paratuba e em todo o Estado, você disse que aquelas famílias estavam ocupando uma área da União. Isso. Primeira pergunta, se a área era da União, por que é que houve reintegração de posse? Foi a União que pediu reintegração de posse? Ou pessoas que tinham título precário de posse? As pessoas que tinham título precário de posse. A prova maior, Fábio, que a área da União, é que a União, o governo do Estado tem dialogado com a União e a gente também. Não foi a proprietária que pediu, porque existe uma diferença entre propriedade e posse. A propriedade é da União. O suposto proprietário que só tem a inscrição precária, eles não têm o afloramento da área. O domínio da área é da União. Inclusive, nós temos certidões, ela tem uma validade de seis meses, foi vencida, mas pode servir como jurisprudência. Certo. E aí a pergunta é, em que é que o Estado pode ajudar? O Estado já declarou o interesse na área desde 2015. Nós temos ofício protocolado aqui, para o governador Jackson Barreto, e quando eu estive em Brasília, em 2015, protocolei no gabinete do governador em Brasília. Então, é o seguinte, já que o governo do Estado declarou o interesse, não pode ficar apenas no papel, porque está declarado no papel. De fato, de fato, para que a população de Sergipe entenda, nós não estamos, e eu gosto de deixar bem claro isso, nós não estamos querendo tomar propriedade de ninguém. Nós estamos reivindicando um direito que é nosso, está na Constituição, e eu acho que o Estado tem que cumprir esse papel. Eu gostaria até, Fábio, de fazer um apelo às autoridades do Poder Judiciário, que tem cumprido o seu papel, ao Ministério Público, que tem acompanhado, principalmente o Ministério Federal, tem um grande papel. Merece o aplauso e todo o apoio da população de Sergipe Pana e do povo brasileiro, porque tem cumprido o papel dele, tem acompanhado essas causas com muita sensibilidade. Eu acho que está na hora de as pessoas que só têm uma própria... a inscrição precária de uma propriedade não está entrando na justiça para estar dando trabalho à justiça e tirar o povo pobre dessas áreas, que não tem onde morar, quando, na verdade, eles não têm a propriedade. Quem tem que entrar pedindo para sair é, de fato, o proprietário, que, no nosso caso, foi a União. Mas a União se manifestou a nosso favor. Vocês estiveram lá no Palácio, dormiram lá, foram recebidos, e o que é que ficou combinado? Vocês vão voltar a dialogar com o governo do Estado? Tem alguma agenda marcada com o governador? É possível que o movimento volte a ocupar ali à frente do Palácio? Nós fomos recebidos pelo secretário de Comunicação, Sales Neto, na quarta-feira, por volta de 17 horas, na linguagem popular, 5 horas da tarde. Ficou acertado que ele daria uma posição até sexta-feira, que o governador iria receber a comissão e que iria solucionar o problema. Foi isso que ficou acertado. Sobre hipótese, que o próprio secretário falou, que se essa situação não fosse resolvida, as próprias famílias poderiam ocupar o Palácio. E eu gostaria aqui de dar um testemunho. Lá, na frente do Palácio, foi um movimento pacífico, nós somos pessoas pacíficas, deixamos a frente do Palácio varrida, e fomos nós mesmos que varremos a frente do Palácio. Lá não teve baderna, não teve bagunça nenhuma, então, parabéns para o Movimento Nacional Luta pela Moradia. Mas, se tiver que voltar? Claro, como ficou acertado, para o governador receber. Se ele não nos receber para solucionar o problema, nós iremos voltar. E, de antemão, eu peço o apoio da imprensa, que deu total apoio, a TV Atalaia e outras emissoras, e outra emissora com a irmã também, deu, o pessoal do rádio também deu total apoio às famílias. Bom, são 1.500 famílias que estão nesta situação, e o que se aguarda agora é que seja cumprido aquilo que foi dito pelo secretário de Comunicação, ou seja, que o governador receba os líderes do movimento, e que o Estado, de uma certa forma, possa ajudar para que essas pessoas possam ter o direito à moradia, porque as terras estão lá, foram desocupadas, mas não estão sendo utilizadas para nada. Nós saímos da área, a terra não está sendo utilizada para nada, quando, na verdade, as áreas nunca cumpriam função social, eram as áreas abandonadas, só após as famílias terem ocupado, e que depois que a gente limpou o terreno, e que moramos lá, de 2013 até 29 de outubro de 2015, as áreas estão totalmente abandonadas, e nós não temos onde morar. E digo mais, se você for a Pirambu hoje, num bairro chamado Pirambuzinho, próximo ao Chiqueiro de Porcos, tem mais de cinco famílias morando lá, que algumas famílias dessas fazem parte do movimento, tamanha a necessidade da moradia em Pirambu. Às vezes me perguntam, mas 1.500 famílias, eu disse, olha, no Estado de Sergipe hoje, só dados do Estado de Sergipe, existe mais de 150 mil famílias morando de aluguel. Aí eu pergunto, será que o Estado tem esse banco de dados? Famílias que moram de aluguel, que recebem um salário mínimo, e na sua maioria desempregada. Está aí temas que devem ser discutidos, Fábio. Primeiro, para mim, a casa é o templo da família. Aí eu pergunto, a gente discute muito sobre segurança pública, sobre educação, mas eu pergunto, se a família não tem uma casa, o pai de família e a mãe de família não tem uma casa digna para criar seus filhos, que qualidade de educação essa mãe e esse pai vai dar para essa família? Que qualidade de saúde vai ter? Que qualidade de segurança pública, que já é uma questão do Estado, mas aí entra a segurança pública. Porque a família que não tem estudo, não tem onde trabalhar, vê o filho da pessoa que conseguiu trabalhar numa qualidade de vida melhor, isso vai causando revolta na sociedade. Então eu gostaria de fazer esse apelo às autoridades, e eu acredito no poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo, e aí agradeço a TV Atalaya mais uma vez, e eu quero dizer que eu sou um simples cidadão, um simples cidadão pedindo o apoio de todas as autoridades, do poder judiciário, do ministério público, do governo do Estado, de prefeito, inclusive eu quero citar aqui o líder do governo, André Moura. Que é na sua cidade, é de Pirambuco. Exatamente, André Moura. Ajude a gente, porque disse que o Entrave está em Brasília, e nós temos testemunhado você trazendo muito recurso para a Segipe. Como cidadão e você representante do povo, em uma cidade que você foi prefeito duas vezes, eu quero pedir ao senhor, a sua excelência, que dialogue com o movimento, e vamos resolver essa situação. Sente com o governador do Estado e nos ajude. Nós precisamos da sua ajuda. E eu acho que é um dever de você como parlamentar. Ok, muito obrigado, Sandro. Sucesso na luta de vocês. Fábio, eu que agradeço. Parabenizar mais uma vez pelo seu programa, que tem uma audiência massacrante, e pode ter certeza que o povo de Segipe vai continuar assistindo com o dobro de telespectadores que você tem hoje, porque você faz um grande programa. Ok, olha, muito obrigado. Eu conversei com o Sandro José dos Santos, ele é o coordenador local do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, sobre essa polêmica envolvendo mais de 1.500 famílias de Pirambu e de toda a região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.